Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno, e hoje gostaria de mostrar para vocês como fazer seleção aleatória de algum vetor no ArcGIS. Então você precisa pegar uma amostra para fazer uma estatística, existem duas formas, a primeira é por um comando que muitas vezes não está habilitado dependendo da licença que você tem do ArcGIS, que está dentro de Geoestatística, então você vai vir aqui no ArcTubox, vai clicar nesse botão aqui, aí você vem em Geoestatística, abre aqui, vem aqui em Utilities, aí tem essa opção aqui, Subset Features, clica duas vezes, vai abrir aqui essa janela, aí você seleciona a camada que você quer selecionar, no caso aqui as nascentes do Rio, aí aqui, Output Test, é o seguinte, aqui você vai colocar, ele vai salvar a camada temporária do arquivo que você, da diferença do total pelas amostras, então, por exemplo, tem duas formas, ou por porcentagem, ou por valor absoluto, então porcentagem, por exemplo, vou colocar aqui, eu quero que selecione 30% das nascentes, né, então aí o que que eu vou fazer, eu dou um ok, e aí ele vai criar, ó, um arquivo, tá vendo, ó, que ficou em roxo aqui, ó, são as amostras das nascentes selecionadas, então aqui no caso, deixa eu fechar aqui a janela, aí por exemplo, ó, se eu pegar aqui as nascentes, abrir, ó, tem 1346, se eu pegar a calculadora, né, 1346 vezes 30% dá 404, então, deixa eu abrir aqui as amostras, ó, olha lá, 404, né, bateu, e a outra, e voltando aqui também, né, se você clicar duas vezes, você também pode salvar por valores absolutos, né, então deixa eu deletar essa daqui, então a gente vem aqui na subset, vem aqui de novo, né, no caso nascentes, aí aqui eu quero selecionar, por exemplo, é, 200 nascentes, tá, e eu vou salvar essa camada aqui como a camada da diferença, né, então eu vou salvar aqui, por exemplo, como, como treino, só pra vocês entenderem, então, ó, criou, então olha aqui que interessante, ó, a camada nascentes treino, são o que? As 200 nascentes que eu pedi pra selecionar, tá vendo aqui, ó, 200, e essa outra camada aqui, que eu salvei como como treino, é a diferença, tá vendo, se eu pegar essas duas camadas treino e nascentes treino, dá o total de nascentes, tá, e a outra, a outra forma, pessoal, é quando você não tem, é, a licença da joia estatística, como é que funciona, então você vai pegar aqui a sua, a sua tabela aqui, a sua camada, vai abrir a tabela de atributos, tá certo, e aí, você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui, vai criar uma camada, então eu vou clicar aqui, um campo, desculpa, né, vem aqui, ó, acionar campo, e aí você vai agitar, por exemplo, número aleatório, dou um ok, e aí é o seguinte, ó, pra, pra você criar um número aleatório, é um comando do Python, então você vem aqui na calculadora de campo, clica com o botão direito, field calculator, dá o yes, aí aqui, ó, em Python, habilita Python, habilita aqui, ó, show codebook, e você vai copiar e colar esse código aqui, ó, tá, que eu vou deixar na descrição do vídeo, copiar e colar aqui, né, aí aqui, ó, pra você chamar a variável, dá um ctrl c aqui, ó, no getRundleVari, né, os dois parênteses, copiar e colar aqui, e aqui é o intervalo que você quer, então você tem que tomar cuidado na amplitude da sua camada, se ela vai até 5 mil pontos, você coloca de zero até o último valor, então no caso aqui eu tenho 1.400, eu coloquei de zero até 2.000, aí dá um ok, e olha que interessante, ó, ele vai gerar valores aleatórios, então pessoal, com os números aleatórios criados, a dica, né, você seleciona o que você quer, então a dica faz o seguinte, sempre coloca em ordem crescente ou decrescente pra espalhar a seleção, tá, então por exemplo, eu clico aqui, ó, aí eu quero pegar, por exemplo, ó, até mais ou menos o 100, mais ou menos, até o 200, mais ou menos, ó, tá vendo, ó, aí ele seleciona de forma bem irregular, na espalhada, que é o ideal, tá, então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tá, pessoal, só esqueci de dizer que pra selecionar as feições você tem que segurar shift, tá, obrigado.